Tudo bem com você? Notícia importantíssima. Pra quem, Gilbert? Pra você, para a América do Norte, para a América do Sul, para a América Latina, para o planeta. Caramba, cara, você tá muito animado. Em parte, em parte, porque a notícia é do impeachment. Do Donald Trump. Não é aqui ainda. Se fosse aqui, já estaríamos comemorando. Ainda não chegou aqui, mas pode chegar. Se o impeachment acontecer pra valer lá nos Estados Unidos, já foi aprovado pelos deputados, pela Câmara dos Deputados, depois de um longo debate, pode chegar aqui e o Brasil ficar livre do miliciano genocida que governa esse pobre país, esse maltratado país. Repito, infelizmente, o impeachment que aconteceu hoje foi lá na Câmara dos Deputados, lá nos Estados Unidos. Vocês viram, na semana passada, o estável, aprendi de ditador, Donald Trump. Amigo, amigo, é o herói do clã Bolsonaro, insufou a sua horda cheia de ódio a invadir o Congresso nos Estados Unidos, o Capitólio. Quatro pessoas foram assassinadas, quatro pessoas. A coisa foi violentíssima. Hoje, depois de um longo debate, os deputados e deputadas aprovaram o impeachment de Trump. Agora, vai pro Senado. Politicamente, se acontecer, não é fácil, mas se acontecer no Senado dos Estados Unidos, a confirmação do impeachment de Trump, politicamente, é fundamental pra gente ficar livre do miliciano aqui no Brasil. Olha a notícia. Câmara dos Deputados, Câmara dos Estados Unidos, aprova o impeachment de Donald Trump. A Câmara dos Representantes dos Estados Unidos da América aprovou o impeachment do presidente Trump nesta quarta-feira. O caso agora vai para o Senado. Após o longo debate realizado pelos congressistas, aprovaram a tese de acusação de incitamento à insurreição no episódio da invasão do Capitólio. Durante o debate, antes da votação, a presidente da Câmara, Nancy Pelosi, havia pedido a republicanos e democratas que consultassem suas almas antes de definirem o voto. Trump deve ir embora. Ele é um perigo claro e presente para a nação que todos amamos, afirmou Pelosi. Donald Trump é o primeiro presidente dos Estados Unidos da América até o impeachment votado pela Câmara do país por duas vezes. O primeiro pedido de impeachment, que foi aprovado, acusou Trump de abuso de poder e obstrução do Congresso. O Senado, na época, absolveu o presidente das acusações. Para terminar, pouco antes do início da votação, Stanley Hall, membro do Partido Democrata, pediu aos legisladores que, abre aspas, rejeitem a sedição, a tirania e a insurreição. E votem pelo impeachment de Trump pela América, por nossa Constituição, pela democracia, pela história. Só faltou colocar pela família. O importante, muito importante politicamente, para a América Latina toda, mas para o Brasil, é que a Câmara dos Deputados, de lá, aprovou o impeachment. E tem uma parte aqui, que pega muito bem aqui para o Brasil. Olha aqui, ó. Trump deve ir embora. Ele é um perigo claro e presente para a nação que todos amamos. Parece muito com o Brasil. Essa frase pega bem também aqui para o Brasil. Esse genocida miliciano que governa o Brasil é um perigo. É um perigo para o Brasil, para a América do Sul, para a América Latina. E deve ir embora também. É isso aí. Escreva aqui o teu comentário. Os Estados Unidos estão ficando livres do instável aprendiz de ditador. O que você acha? Escreva, compartilhe o teu comentário. Agora, se inscreva no canal, convide seus amigos, e torne-se membro. Até mais.